Agora, a música de João Ricardo para o poema de Solano Trindade. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Quando vai parando, começa a dizer. Tem gente com fome, está de comer. Se tem gente com fome, tá de comer Tem gente com fome, tá de comer Se tem gente com fome, tá de comer Mas o freio dirá Todo autoritário Quando tem que calar Se tem gente com fome Eu acho que não se deve